Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo de informação, né pessoal? Estamos de volta aqui no canal após 3 dias, né velho? O canal parado Eu passei esses 3 dias sem internet, então estava impossibilitado de poder trazer vídeos pra vocês Então hoje nós iremos falar sobre a DLC 2.0 do PES 2021, né pessoal? Já temos data confirmada, já temos até basicamente todo o conteúdo que virá nela Só não temos especificamente qual conteúdo, mas sabemos o que virá E não entendeu? Fica ligado até o final do vídeo que eu vou explicar tudo melhor pra vocês Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nada do que eu irei trazer pra vocês nos próximos dias Eu não pretendo parar com a série da Master League, só vou trazer com menos normalidade Porque senão eu vou ter que me sobrecarregar muito e trazer dois vídeos por dia pra vocês Então quando surgir uma brechinha eu sempre estaria postando um novo episódio pra vocês estarem assistindo também, tranquilo? Então sem perder tempo, galera, bora pro vídeo Eu sei, né, que tem muita gente que está curtindo a Master League, está curtindo tudo mais Mas o foco do canal principalmente é trazer as informações do PES Porque já tem muita gente que traz esse tipo de série aqui no YouTube E muitos poucos canais trazem informações aqui pra vocês Tem muitas pessoas que tem o PES e até o momento não sabem, né, pessoal? Porque essa informação que eu vou trazer pra vocês é um pouco antiga Como eu estava sem internet, eu não pude trazer pra vocês aqui no canal E muitos poucos canais trouxeram Então por isso que eu estou me comprometendo a sempre trazer as informações pra vocês Por isso que hoje, pessoal, nós iremos falar sobre a atualização 2.0 Próximo pacote de dados que o PES irá liberar Como assim já 2.0? Já saiu a 1.0? Sim, quem não sabe, a DLC 1.0 é o Day One Update Que sai no mesmo dia que o jogo é lançado Então no último dia 15 de setembro saiu a DLC 1.0 Então já vamos começar a falar sobre a 2.0 Que já é a próxima que irá pintar aí pra nós estarmos fazendo o download Lembrando, é uma DLC gratuita E estará disponível tanto pra você que tem o PES em todas as plataformas Playstation 4, Xbox One e PC Sempre tem que recapitular isso Porque tem gente que não sabe, que é meio leigo no assunto Então é basicamente uma atualização extensa Que vocês podem sim estar baixando E estar recebendo muitos conteúdos Em relação ao PES Muitos conteúdos atualizados Como novas chuteiras, novas fases, novos estádios ou coisa do tipo Bom, vamos falar aqui sobre a DLC 2.0, né pessoal? A informação de hoje eu estou pegando no site do Wii Brothers E segundo eles a fonte oficial é do Renan Galvani Que ele trouxe através do Twitter E ele diz, né pessoal? Que a DLC 2.0 está confirmada A sair no próximo dia 22 de outubro Ou seja, daqui a exatamente um mês e um dia Estaremos recebendo essa DLC, esse pacote de dados 2.0 Então já anotem aí na sua agenda Que no próximo dia 22 de outubro Lembrando, ele costuma chegar algumas horas antes Então talvez no dia 21 Quando estiver pra dar quase meia noite Ele já deve sim estar disponível Lembrando, assim que eu tiver acesso à hora exata Que ela estará disponível pra vocês irem lá e fazer o download Eu também irei trazer aqui no canal E no site, né pessoal? A Konami é listado que algumas ligas serão atualizadas Na DLC 2.0 Entre elas, pessoal Temos a série A italiana A série A Team, né pessoal? Também a série BKT Que é a segunda divisão da liga italiana Também temos a Heifersen Super League A Jupiter Pro League Que é a liga belga A Super League E também a liga espanhola, né pessoal? A liga espanhola e também a sua segunda divisão Então todas essas ligas serão devidamente atualizadas No pacote de dados 2.0 Serão atualizadas? Serão licenciadas? Não Elas são atualizadas Seus erencos serão atualizados Algumas equipes também devem receber atualizações Seus kits Tais equipes que são de fato licenciadas, né pessoal? Porque como vocês sabem Muitos times ainda não possuem o seu terceiro uniforme Coisa que deve estar chegando já na DLC 2.0 O próprio Barcelona Que apresentou o seu uniforme rosa e azul E já não tem ainda ele presente no game O Barcelona é o prêmio master partner do PES 2021 Então eles sim Equipes como essas já devem sim estar recebendo também O seu terceiro kit Bom, Manoel O campeonato brasileiro Bom, pessoal Infelizmente não temos acesso a informações De como o brasileiro irá se retratar Aparentemente não irá sofrer alterações Com a DLC 2.0 Muitas coisas assim devem estar Pendentes ainda Como algumas transferências Que não estão devidamente atualizadas E até jogadores que não estão no game Como o próprio Luciano do São Paulo O Marinho também não está no jogo O Vanderlei Não só o Vanderlei Mas como toda a equipe do Grêmio Isso nós não temos acesso a informações Quando irão ficar licenciadas Como o próprio Grêmio O Palmeiras Parece que há instante A DLC 2.0 pelo menos Essas equipes prosseguirão Genéricas Mesmo após A DLC ser disponibilizada Então talvez só na 3 4.0 Isso sendo bem otimista Essas equipes devem ser devidamente Atualizadas É claro Licenciadas É claro que eu acho que tem mais chance Do Grêmio estar Sendo licenciado Porque já estava licenciado No ano passado Tem o seu time licenciado Só não tem os seus jogadores O Palmeiras realmente Eu acho que está um pouco mais distante Quanto a estádios Que podem ser adicionados Na DLC 2.0 Né pessoal Tem 3 estádios favoritos É claro que não devem chegar os 3 Mas algum deles sim Devem estar persistindo no game São estádios que já estavam Presentes Em versões anteriores Porém surpreendentemente Foram retirados Né pessoal Principalmente um deles Que foi sim confirmado Chegar através de alguma DLC Que foi sim O Maracanã O estádio Maracanã Eu diria pra vocês Que pode sim estar chegando Quem sabe Na DLC 2.0 Apesar de não ser confirmado É um estádio que pode estar Chegando porque Mano Sem razão nenhuma Ele foi retirado No lançamento do PES Estava desde o PES 2016 Se não me engano Presente na franquia E surpreendentemente Ele foi retirado No lançamento do 21 E é claro Tínhamos confirmações De que através de alguma DLC Ele estará retornando Eu diria pra vocês Que talvez seja já 2.0 Mas ainda não sabemos Outros estádios também É o estádio do Fernebat Surkruca Sarakoglu Que também tinha no PES 2020 Não está presente E ainda assim Tem essa mini parceria Com a equipe Do Fernebat Então quem sabe sim Possa estar chegando Estádio dessa equipe Outra equipe também Que ainda prolongou O seu contrato de parceria Vamos dizer que atualmente Não tinha Vamos dizer que o contrato Estava chegando ao fim Não havia sido renovada Até então Mas agora sim Pessoal Houve a renovação Que é o estádio do Colo Colo Estádio Nacional de Chile Então é outro estádio também Que já deve estar Retornando à franquia Como estava Nas versões anteriores Então tem 3 estádios Não novos estádios Mas estádios sim Que devem estar Retornando contra estádios Como a Ilha do Retiro Outros estádios Que podem estar Chegando de novo Eu diria para vocês Que irá ficar Um pouco mais para frente Caso isso de fato Irá acontecer Só será para a DLC 3 ou 4.0 Para 2.0 Se for chegar a alguma Eu apostaria Todas as minhas fichas Nesses que eu acabei De citar para vocês E é claro Que devem conter Muito mais coisas Fora isso que eu falei Para vocês né pessoal Porque todos os rumores Apontam que será Uma DLC bem robusta Bem completa E bem extensa Segundo o Renan Galvain Essa DLC deve Ter por base De 4 GB Né pessoal 4 GB Só de uma atualização Então deve vir Muito conteúdo No jogo né pessoal Deve vir muito conteúdo Que nós ainda não tivemos Acesso a esse tipo de coisa Eu diria para vocês Que virá muitas novas faces Quem sabe os novos estádios Se não for sonhar muito Uma nova liga Então vamos aguardar As próximas semanas Para termos mais confirmações Do tipo sendo liberadas Oficialmente pela Konami É claro que isso só deve acontecer Daqui a umas 2 3 semanas no mínimo Então vamos ficar de olho Porque se tivermos Confirmações sobre Essa próxima DLC Que sairá em breve Eu irei também Trazer informações aqui Do canal Tranquilo? Bom pessoal Ficando por aqui Lembrando Não esqueça de deixar No seu gostei Antes de sair do vídeo Se inscreve no canal Teremos vídeos diários Aqui para vocês Esses 3 dias eu fiquei parado Porque eu fiquei sem internet Aqui em casa Então ficou bem complicado De eu conseguir postar Vídeos aqui para vocês No canal Mas retornamos com tudo Voltamos com os trabalhos Então espero que vocês Tenham gostado Tranquilo? Ficando por aqui pessoal Até a próxima E falou! Tchau 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 Tchau